e salve salve amigos da criptomoeda negrisco cripto na voz o editor do blog da cripto news e vamos com mais um conteúdo nota mil bora lá vamos falar de babylosscoin agora já separei uma matéria interessante para falarmos né vamos falar do fórum né babylosscoin que lançou um fórum dando voz a comunidade tem a parte aqui do NFT como a gente viu apresentação e tudo mais você pode postar uma foto do seu cão né a gente vamos passar aqui rapidinho vamos ver se tem alguém postando aí ó galera tá colocando não só né da NFT mas sim entre outras coisas é seu cão aí favorito é porque babylosscoin sempre teve essa pegada mesmo de carinho com os cães inclusive filhote bom aqui a parte a de sugestões que deu até uma polêmica ali parada de reflexão e entre e outras sugestões que estão lá né mais uma parte que eu achei interessante deixa eu ver se eu lembro foi aqui ó babylosscoin nessa parte aqui que aqui tem diversas enquetes eu já tô aprendendo a mexer a gente sabe que a gente vai aprendendo cada vez mais né que a gente vai mexendo a gente aprende mais e a visualização exibição né atividade que é o tempo diário e tem aqui ó quando o bairro se com a embeis e Robin Hood e parece que o rapaz aqui veio a não sei se ele veio perguntar quando vai ser listado então já tem um vídeo em cima da pergunta dele vamos lá Olá a todos eu sou aí um titular de babylosscoin né por alguns meses né e sou muito ativo em alguns grupos de telegram né eu gostaria de compartilhar algum pensamento que alguns veteranos tem né é comum ver pessoas comentando quando bairro se ou trocas de criptomoedas né essa é o ponto né aí tudo mais babyloss hold não precisamos de bairro se até agora os veteranos nem sequer querem isso né precisamos ele já tá falando pelos veteranos precisamos de uma enorme queima e talvez né a coisa mais importante a mudança de espaço econômico como você vê Bitcoin entre outras criptomoedas estão sendo afetada principalmente pelas consequências da guerra não que seja a guerra né a guerra ela acontece né é deplorável ver a situação de guerra mas quando você tem a a rapaziada que é a principal exportadora de petróleo outro lá exporta commodities e tudo mais tem já um lado econômico ali né aí você já começa por essa guerra aí vai prejudicar o mercado econômico porque porque tem uma guerra rolando então não vai ter né aquela força de vontade com relação a a exportação de gás e petróleo não vai vir tão ativamente como antes porque tem uma guerra e também tem um vai já mescou um pós-covid né opa fica em casa economia a gente vê depois a economia agora tá apertada inflação tá alta muita gente tá precisando pelo preço do petróleo tá absurdo países estão aí é infelizmente é sofrendo as consequências de acontece então sim né o Bitcoin não só o Bitcoin como a bolsa né mercado futuro aí quem opera fora aí tá vendo venda geral tá vendo as coisas ficando difícil né o real era a moeda que mais valorizou globalmente aí uma das que mais valorizaram né agora o real já já saiu ali de 470 480 já tá 511 de novo e a tendência é subir porque consequências né de acontecimentos diários que vão entrar para a história né e isso acontece mesmo vai fazer o que então Bitcoin aí tá perdendo um pouco seu valor né e tudo mais entre outras cripto né grandes cripto estão sendo afetada principalmente aí por esses vários acontecimentos então por isso que a bairro seria uma forma ruim para o desenvolvimento de babybush coin agora você via a bairro se aplicar listamento demais né e você já viu uma bairro se trancada é segurando as consequências aí já teve o problema de terra aluna lá que aquele seou doido lá fez aquelas doideira toda então já tem uma situação já mais pesada né e tudo que acontece a o número um toma as consequências né não querer desmerecer a coinbase que é a número 2 a coinbase também foi muito prejudicada com o na terra tanto que não quer mais saber do mesmo na plataforma deles lá mas a bairro se estendeu a mão e é isso né bairro se tenta ajudar a dar o suporte porque qualquer coisinha que dá problema no mercado a bairro se é o número um e já querem ver chegar a bairro se então eu acho que a bairro se querer acrescentar babybush coin também junto com outras grandes plataformas de investimento como coinbase e robinwood seria um momento inaceitável né não tá amplo não tá no momento correto para isso a gente viu quando babybush foi listado na ruob global não era momento né a rapaziada já fez uma leitura já viu como é que as coisas iriam ficar difícil e vai ficar mais difícil a gente tem que estar preparado porque vai ficar mais difícil ainda esse ano esse ano a tendência é de baixa não tem que fazer e é isso mas não significa que vai ser sempre de baixo né agora é momento de você encher sua carteira para um futuro aí próximo você tá é sorrindo colhendo agradecendo olhando para o céu e vendo sua vida mudar é isso comentário maravilhoso dele aqui ó ele passa informação né muita gente a gente já chega querendo saber de quando bairros e coinbase e robinwood que é só listar lá que vai ter um sucesso absurdo mas o momento aqui não é de listamento né e também temos que nos preocupar com a queima dos tokens babybush coin para reduzir a oferta circulante no momento perfeito comentário aí também estamos junto é isso cps né um abraço para canal do jota também estamos junto um abraço para cps novamente um abraço para o ed nunes lendário ele tá falando assim itapeve são paulo estamos juntos são paulo é lindo um abraço para o white um abraço para o maravilhoso falei de rádio cacá né talvez coinbase um abraço para gtx estamos junto hércules também contrariando as mentes é isso e o seu comentário é de extrema importância para esse canal não deixe de comentar os próximos vídeos eu espero você no próximo comentário beleza tamo junto é nós um abraço a todos e fui